Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PIXBET 365. Saiba como depositar e apostar o PIXBET 365 já existe, e portanto, já é possível fazer transações usando o método de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil. Então, se você quiser facilitar as coisas para você com uma das principais casas de apostas do mercado, pode ser uma boa ideia ter um PIX, para criar um depósito na BET 365. Preparamos um artigo especial sobre o PIX na BET 365, então vamos mostrar como fazer um depósito usando este método de pagamento. Como faço para apostar com o PIX na BET 365? Primeiro acima de tudo, é fácil começar apostando no PIX na BET 365, e atualmente o sistema da casa no PIX BET 365 ficou muito simples, ou seja, em poucos minutos você já pode depositar na sua conta de apostas esportivas, e consequentemente fazer suas apostas. Conta BET 365 Brasil digitando clique em Login no canto superior direito do site da BET 365, depois dentro da sua conta clique em Depositar Método Nanogramas Desativado. Em seguida, verifique se o seu CPF está correto. Por fim, conclua a transação pelo seu banco, e em poucos minutos, seu PIX na BET 365 estará completo. Vale ressaltar que a casa de apostas oferece, um bônus de boas-vindas no primeiro depósito após o cadastro na BET 365. Isso permite que o novo usuário comece com o pé direito com a operadora finalmente, o PIX BET 365, permite fazer saques no site da operadora. De qualquer forma, a BET 365 Brasil também oferece saques por transferência bancária em um procedimento muito simples, por fim, clique no botão levantar para concluir o processo. Depois é só aguardar o tempo de processamento, para que seu saque seja processado. Se você tiver alguma dúvida sobre saques, tempos de processamento e qualquer outra coisa, entre em contato com o suporte da BET 365 Brasil. Dessa forma, você pode fazer perguntas, e obter ajuda se tiver contratempos. Confira também nosso artigo sobre como se cadastrar na BET 365. Além do PIX BET 365, os usuários da operadora BET 365 Brasil podem depositar e sacar usando outros métodos no site. E como uma das casas de apostas mais antigas e respeitadas do mundo, não poderíamos esperar o contrário para verificar todos os métodos de pagamento disponíveis, bem como prazos de resgate e limites de valor, visite o site da BET 365. E se você tiver qualquer outra dúvida, entre em contato com o atendimento ao cliente da BET 365 Brasil. Você pode tirar uma foto na BET 365. Sim, o PIX BET 365 já está disponível na plataforma de apostas esportivas. Isso significa que os depósitos agora, podem ser feitos ainda mais rapidamente. Quanto tempo leva para o PIX cair na BET 365? Depósitos feitos através da BET 365 PIX geralmente são desbloqueados instantaneamente, geralmente em menos de dois minutos. Portanto, usar o método desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, pode ser uma ótima opção, para adicionar fundos à sua conta. Vale lembrar que o valor mínimo, que o estabelecimento aceita para depósitos por meio do PIX é de 30 reais. Qual é o melhor método de pagamento da BET 365? Varia muito dependendo das suas necessidades. Por exemplo, você pode escolher entre PIX para transferência bancária ou boleto. A BET 365 Brasil, não cobra nenhuma taxa de transação na plataforma, seja depósito ou saque. Em alguns casos, no entanto, taxas podem ser cobradas pelo operador do sistema de pagamento. Quais são os valores mínimos de depósito e saque? Isso varia de método para método. Já com a operadora, os valores mínimos ficam entre 20 reais e 30 reais. Qual é o tempo de transferência para depósitos e saques? E isso também muda dependendo do método escolhido. O depósito do boleto geralmente leva de 1 a 3 dias úteis, enquanto a transferência leva apenas algumas horas, se for o caso. Como anular uma retirada? Se uma retirada ainda não foi processada, você pode ir para banco em sua conta, e reverter uma retirada na opção Gerenciar retiradas. Quais moedas estão disponíveis no site da BET 365 Brasil? A BET 365 trabalha com mais de uma dúzia de moedas, incluindo o real brasileiro, o dólar americano, e o euro. Sim, finalmente o PIX é um método de pagamento muito seguro para transferências bancárias. Além disso, o site da BET 365 fornece mecanismos de segurança, para garantir um ambiente propício às transações financeiras.